Oi, oi, praeiros e praieiras do Brasil e do mundo! Tudo bem com vocês? Esse é o How We Beat, um canal leve e descontraído, que vai mostrar pro mundo o jeitinho brasileiro de curtir o verão, o sol e o mar. Eu sou a Raquel Apolônio, atriz e influenciadora digital, e fui convidada pela Havaianas pra estar aqui com vocês. No vídeo de hoje eu vou dar dicas de fotos na praia, pra você registrar aqueles momentos maravilhosos de uma maneira muito linda, muito divertida, e abrir um sorrisão toda vez que você rever aquelas fotos. Tudo isso pra ajudar você a curtir ainda mais a sua praia, mostrando o jeitinho brasileiro de aproveitar e improvisar. Então vamos pro vídeo, editor! Roda a vinheta aí! Eu, por exemplo, gente, fui uma criancinha de praia totalmente. Apesar de eu ter nascido na capital de São Paulo, eu vivia na praia. Minha família morava no Guarujá, eu passava o final de semana na praia, já morei em várias cidades de praia, já morei no Guarujá, já morei em Marezias. Hoje em dia moro no Rio de Janeiro e também sou uma pessoa muito viajante. Já viajei por várias praias maravilhosas e paradisíacas do mundo. Eu sempre tô viajando atrás do sol. E ainda mais, sempre com as minhas Havaianas no pé. Se você já tá com saudades de verão assim como eu, já se inscreve no canal, porque aqui no Howie Beach é verão o ano inteiro. A gente vai ter dica de destinos, de viagem, a gente vai falar um monte de coisas que eu poderia ficar até amanhã falando. Então aproveita, já ativa as notificações pra você não perder nada, porque o conteúdo tá muito incrível. Qual o melhor pose? Qual o melhor ângulo? Como a gente pode compor uma foto bonita? Eu vou contar pra vocês o que funciona e o que não funciona pra mim, tá? Eu comecei a tirar foto bem cedo ainda, mas eu lembro que eu realmente demorei um tempo pra conhecer meus ângulos, conhecer o que funciona. Então é uma questão de você explorar mesmo, sabe? Às vezes você precisa tirar várias, várias fotos pra você achar uma, que você fale, nossa, isso funciona pra mim. As minhas poses favoritas, que eu mais gosto, que são minhas fotos favoritas, na verdade, tem dois... Foi mal. Tem dois jeitos que eu gosto muito. Ou as mais espontâneas, que eu peço pra alguém tirar uma foto minha, como se eu não soubesse que eu tô sendo clicada. Eu adoro essas fotos. Mas eu também amo algumas bem posadas, até... Eu amo deitar na areia. Eu amo molhar o cabelo. Eu gosto de sempre estar de cabelo molhado nas minhas fotos de praia. Acho que são minhas fotos favoritas. Então, vamos começar do começo. Acho que o maior desafio é achar uma boa iluminação. E assim, gente, tem dois horários que são os melhores horários pra tirar foto. Ou de manhã bem cedo, até umas 9 horas da manhã. Ou final de tarde, tipo, a partir de umas 4 horas da tarde até o pôr do sol. Que é a famosa golden hour. Eu amo luz matinal. Essa luz da manhã, ela é bem suave, mas ao mesmo tempo bem clara, né? Ela fica linda. Mas a luz do final de tarde é bem maravilhosa, assim. Ela é bem dourada, assim. A gente fica com um bronzeado bem legal. Dá uma valorizada no nosso bronzeado. Acho que é meu horário favorito, inclusive. Agora, olha só. Se você gosta de dormir até mais tarde, aí acorda, perto do meio-dia. E, ah, vou fazer um clique agora meio-dia. Melhor não, cara. Essa luz do meio-dia, ela é muito forte. Faz muita sombra de cima pra baixo. Então, acaba que fica meio esquisito e não valoriza nada. A minha praia favorita pra tirar foto... Ai, não sei. Posso falar duas? Uma é a Praia da Joatinga, que eu amo, que é minha casa. Que eu tenho várias fotos lindas e maravilhosas nessa praia. Porque tem uma composição de pedra também com areia e eu amo isso. E a minha segunda praia favorita pra tirar foto é a Cacimba do Padre, lá em Noronha. Porque fica com a vista dos dois irmãos. A luz é linda, a areia é linda. Ai, perfeita. Então, vamos pra dica número 2, que tem a ver com a composição das suas fotos. Pensa no cenário e em quais cores você pode usar. Faça com que as cores sejam harmoniosas entre si. E pra isso, você pode usar e abusar dos seus acessórios e das suas havaianas. E ficar com o look todo combinandinho. Então, hoje, por exemplo, eu nesse vídeo tô com esse vestido verde, bandeira maravilhoso. Que eu achei linda essa cor. E essas havaianas que eu escolhi, com esse tom de rosa bem pink, pra dar um destaque mesmo. Outra coisa que eu amo fazer, que eu acho que fica lindo, é colocar um biquíni neutro e uma havaianas bem colorida, pra trazer mais vida pra foto. E se você faz jus ao ditado, jeitinho brasileiro e adora dar uma improvisada, sair do óbvio... Tá vendo essa foto aqui? Eu fiz uma amarração diferente com um biquíni cortininha. E eu vou ensinar agora pra vocês. Agora vamos pra terceira dica, que é a dica dos ângulos. Como eu já havia dito pra vocês, o lance dos ângulos, você tem que tentar tirar várias fotos. Dá pra fazer muita pose legal diferente, assim. Eu já sei que eu prefiro foto de baixo pra cima, dar uma alongada na perna. Fora que as poses dá pra fazer muita coisa. Gente, sentada na areia, apoiada no coqueiro. Tem aquela de joelho, que é clássica. Não tem como ficar ruim. Eu falei que não tem erro, mas na verdade tem. A gente tem que tomar cuidado. Primeiro assim, é legal deixar os joelhos separados. Prestar muita atenção na postura. Até minha mãe ficar falando, postura, postura. Porque assim, a coluna ereta e o ombro relaxado faz toda a diferença na hora da foto. Outra coisa que eu gosto muito, que fica lindo, é a regra dos triângulos, gente. Tenta sempre fazer um triângulo. Ou com os braços, ou com as pernas. Igual eu fiz essa foto aqui. Funciona muito. Fica lindo. A gente fica mais longe, lindo. E dá um contorno mais legal pro nosso corpo. E ó, não precisa se preocupar com o carão, não. Faz do jeito que você mais se sentir à vontade, porque vai transmitir isso na foto, sabe? Eu até gosto de fazer carão. Eu começo fazendo carão, aí de repente eu me visabo no riso. E são as fotos que eu mais gosto, geralmente. Bom, agora vamos para a quarta dica. Às vezes a gente não sabe o que fazer com as mãos. Pois bem, seus problemas acabaram. Tem uma dica muito boa. Segura alguma coisa, gente. Às vezes não tem nada pra segurar. Só de segurar o cabelo, fazer alguma coisa diferente. Segurar uma água de coco. Segura um boné. Super funciona. Bom, e já que a gente tá falando de tanta coisa boa, tem uma coisa que não pode faltar nesse vídeo, que é a quinta dica. Adivinha o que que é? Esporte, é claro. Olha essa foto aqui do lado, que maneira. Parece que eu tô flutuando, né? Eu amo essa foto. Se você gosta de praticar esportes na praia, seja criativo. Assim, explore novos ângulos. Essa foto, por exemplo, foi tirada bem, bem, bem de baixo pra cima. Bem, bem, bem de pertinho da areia. Então parece que eu tô flutuando. Parece que eu tô voando. Agora, se você surfa, por exemplo, o seu fotógrafo pode ser algum amigo seu. Ele pode ficar ali com o celular da areia, virar o telefone de cabeça pra baixo, e aí a ênfase vai ficar nos seus pés. Aquela corridinha com a prancha, sabe? Ou então dá até pra fazer alguma coisa mais poética, já que é. O mar se encontrando com o céu. Já pensou que lindo? Gente, eu já tô acabando minhas dicas. Vocês tão curtindo? Deixa aí nos comentários se vocês querem mais vídeo desse jeito aqui, com esse tema. E não esquece de deixar o seu like pra fortalecer o canal também, né? Nunca te pedi nada. Bom, agora a gente vai pra sexta dica. E olha, acho que não tem nada mais legal do que pegar praia com a galera que a gente mais gosta. Pra foto com amigo, acho que quanto mais espontâneo, melhor. Aquela gagalhada que um amigo dá pro outro, aquelas poses, tipo, os amigos se abraçando, olhando pro outro. Sorrindo, fazendo aquele barulhinho. Bom, eu sei que esse vídeo é de dica de foto, mas... Eu vou dar uma dica de vídeo também que tá bombando e que é super fácil de fazer. Você vai precisar de um par de havaianas e dois biquinis diferentes. Aí você vai se aproximar mais da câmera, de modo que quando você juntar uma havaiana na outra, você vai cobrir o quadro. E aí quando você tirar, você vai tá com outro biquíni. Olha só. Fala sério, isso é muito legal. E o truque é... Você pode pedir pra alguém segurar a havaianas na mão. Fazer uma marquinha no chão pra você lembrar exatamente onde é que você tava pisando. E aí você pode sair, se trocar e voltar pra finalizar o vídeo. Ah, e por falar em vídeo, eu lembrei de uma transição que é muito fácil de fazer também. Tem um tipo de foto e vídeo que é maravilhoso pra usar em viagem, mostrar uma paisagem bem bonita, que é o seguinte. É aquela gravação de baixo pra cima, sabe? Você começa mostrando os pés, aí você mostra a paisagem, aí você finaliza no céu. Depois, no próximo vídeo, na outra paisagem, você começa pelo céu, mostra a paisagem. Quando chega nos pés, você tá com outra havaiana. Então é isso, galerinha. Esse é o Haui Beach e é assim que a gente curte praia com havaianas. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, se inscreve, não deixa de interagir com a gente. E se você gostou dessas peças que eu estou usando bem maravilhosas, o link delas está aqui na descrição do vídeo. Bom, eu vou continuar olhando minhas fotos e morrendo de saudade da praia, tá bom? Fiquem bem, um beijão e até o próximo vídeo.